Uma das cantoras mais famosas e ricas do sertanejo. Simária deu uma virada na vida e um tempo no auge da carreira. Há quase dois anos vive as voltas com separações polêmicas. A da irmã pegou os fãs de surpresa em 2021. E a do ex-marido também está dando o que falar, com acusações de ambas as partes. Agora, o ex-marido da cantora resolve falar pela primeira vez desde a separação, em agosto de 2021. A entrevista foi concedida com exclusividade para o site leodias.com e gravada na Espanha, na cidade de Eslata, onde Vicente Eskrig vive. No universo das celebridades sertanejas, as cifras em jogo costumam ser milionárias. E com a Simária foi assim. Agora, com o final do casamento, ela enfrenta o ex-marido na justiça, pela guarda dos filhos e pela divisão dos bens. No ano passado, ela procurou a polícia e fez uma denúncia sobre um suposto furto cometido pelo ex, numa conta conjunta dos dois. O valor do desvio? 5 milhões de reais. Vicente afirma que esse valor teria sido investido por ela, em negócios e em criptomoedas. Justamente falando de investimentos, ela está querendo me acusar de investimentos que não deram certo. Simária entrou na justiça contra o ex-marido e alega que Vicente mostrava aos filhos as conversas mantidas entre o ex-casal. E que nelas, ele a desqualificava, praticando assim a chamada alienação parental. Vicente rebate e diz que o objetivo dele hoje é ficar perto dos filhos. Recentemente, eu falei para os meus advogados novamente, cara, tentem novamente a negociação, vou lá. Se o problema é a grana, que logicamente ela não tem esse problema, né? Ela já falou em vários podcasts que ela é milionária, que ela é rica, que não come comida de pobre, blá, blá, blá. Eu mesmo renuncio novamente. Agora, me deixa... Renuncia e abdica a todos os processos. Me deixa trazer meus filhos aqui em Espanha, eu crio eles e eu recupero eles, porque eu sei que não vai atrapalhar um contato com ela nunca, né? Vicente conta que conheceu Simária em uma rede social há 14 anos. Ele morava na Espanha, ela em Fortaleza. E não era famosa. Cantava com a irmã Simone, mas não fazia um sucesso. Ele diz que largou o trabalho na Espanha e veio para o Brasil. Os dois se casaram em comunhão parcial de bens, quando a partilha é feita de forma igual entre o casal. Eles tiveram dois filhos, hoje com 10 e 7 anos. Coloquei isso em risco, tudo para formar família. Então, meu propósito de vida sempre foi formar uma família. Eu não vim brincar no Brasil, entendeu? O ex-casal já tinha se separado antes. Segundo Vicente, porque ela quis mudar o regime de casamento quando começou a ganhar dinheiro. Não era um problema fazer a comunhão parcial quando era eu que ganhava o dobro. Mas depois, quando estourou e começou a ser diferente, ela chegou e me falou, eu acho que é injusto e tal, embora mudar o regime de bens, ela ficasse com o pé atrás. A gente não discutiu, falei, não beleza, vamos fazer uma coisa, a gente separa. Porque sendo que está mudando todas as nossas bases, é melhor separar. Ela ficou fria, ficou calada, deixou o assunto ir para frente, só que isso já ia desgastando. Eles se separaram, voltaram e desde o ano passado estão separados de novo. A principal diferença entre essa separação agora e a anterior é simplesmente isso. Na primeira, eu abri mal de tudo. Duas semanas foi resolvido. Resolvido. Ficou com tudo, tranquila. Logo depois da entrevista do ex-marido virar público, a cantora postou uma foto sensual, acompanhada de uma frase com as palavras. Ato corajoso. Quando alguém fala alguma besteira ao meu respeito, quando alguém me critica, quando alguém fala de mim, eu botei uma coisa na minha cabeça. 24 horas depois, em outra plataforma digital, a sertaneja replicou um vídeo antigo que declarava não se incomodar com a opinião dos outros. E quem conhece meu coração é Deus. E escreveu ao lado do vídeo. Quando Pedro me fala sobre Paulo, sei mais de Pedro que de Paulo. Procuramos-se, Mária. A assessoria da cantora disse que não vai se pronunciar porque o processo está em segredo de justiça. Se você não vale a pena, eu não vou tentar...